Show Rítimos Tô namorando a Boudouise, eu sou amante das call beats Quero que se exploda se o pai está em crise Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro Aproveita o G, que o pai tá fácil Namorando a Boudouise, amante das call beats Quero que se exploda se o pai está em crise Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro Aproveita o G, que o Denis tá fácil PH tá fácil, que o pai tá fácil Coração tá gelado, a maldade na mente Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente O certo te sufoca, o prazer tá no erro Tu não consegue me esquecer, isso te causa um desespero Eu não sou Jás Matheus pra sossegar, vivo naquele pique Tô namorando a Boudouise, eu sou amante das call beats Quero que se exploda se o pai está em crise Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro Aproveita o G, que o pai tá fácil Namorando a Boudouise, amante das call beats Quero que se exploda se o pai está em crise Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro Aproveita o G, que o Denis tá fácil PH tá fácil, que o pai tá fácil Show Regibus Tchau